Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Tava lá também O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém E eu segurei minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que o possível encontra o amor Sem perder a razão Só pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Diz os loucos sabem Só os loucos sabem Diz os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos guias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Tchau, 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 tchau Obrigado.